Jaqueline, corre aqui, corre aqui, você viu? Olha só, a filha da Dona Maria tá bem de namorado novo. Vem vir, Jaqueline! Pensou que eu ia fazer fofoca da vida do outro, né? Mas não vou fazer isso não. Este é o Fofocast. Aqui a fofoca é da gente. Olá, eu sou Andresa Amorim e muito bem-vindo porque este é o Fofocast. Ué, o que é o Fofocast? O Fofocast surgiu num momento muito especial da minha vida, mas também um momento muito difícil. Foi quando eu me tornei mãe do meu primeiro filho e naquele momento eu senti uma necessidade enorme de conversar com outras mães, de trocar experiências e até de falar, eu estou com medo, me ajuda. E aí eu olhava pro lado e eu não tinha ninguém pra conversar. E aí eu ia buscar vídeos na internet, no YouTube, por exemplo, e aí eu chegava lá e via, assim, vidas perfeitas, blogueiras falando de uma maternidade perfeita. E não! O peito doía na amamentação. Eu fui mãe solo, eu não conseguia tomar banho pra... porque eu ficava sozinha com meu filho. E teve um período que eu fiquei três dias sem tomar banho. E esses bastidores, né, a gente não costuma contar pras outras mães. E quantas mães passam pelas mesmas dificuldades, preocupações financeiras. E será que eu vou... quando você pega aquele bebezinho no colo a primeira vez e eu olhei pra ele e falei, será que eu vou dar conta de cuidar dessa criança? E eu até falava pra ele, cochichava assim, ai, coitado do meu filho, a mãe dele sou eu. Imagina o desespero, né? E aí, neste momento, eu comecei a sentir a necessidade de fazer uma mesa redonda com mães, ter um bate-papo mesmo, uma troca. E poder ajudar outras mães e também ter uma rede de apoio, buscar ajuda. E eu não encontrei isso neste momento. Seis anos depois, né, cinco anos depois, eu tive o meu segundo filho. E de novo, todas as dificuldades da maternidade. E não só da maternidade, mas todos os dilemas que abrangem o universo feminino. Daí veio a necessidade no meu coração de conversar com mulheres. Não só mães, mas conversar com mulheres. Sou nutricionista de formação, atuo ainda como nutricionista. Tenho programas de emagrecimento online. Faço consultas para todo o Brasil e tenho pacientes em todo o mundo pela internet. E acabo conversando muito com mulheres. E eu entendi, dentro da minha profissão, que as dores, inclusive de autoestima e emagrecimento, elas permeiam muito além de calorias, o que comer, carboidratos, proteínas e lipídios. As pessoas engordam, o corpo muda depois de uma maternidade. E se encarar de novo, essa mulher se olhar no espelho, se reconhecer e se amar. São questões que estão relacionadas com o comportamento. Daí também, essa necessidade gritava dentro de mim de ter um espaço que eu possa falar coisas que eu não falo no consultório, que eu não falo com outras pessoas. Mas um espaço que eu me sinta muito à vontade para ser eu mesma. Falar das coisas boas, sim, do que é ser mulher, mas também dessas dificuldades. E ter aqui um espaço de ajuda, de conversa, de trocas e de crescimento. Este é o Fofocast. E você já sabe por que desse nome, né? Nós não vamos fazer fofoca do universo alheio, não vamos fazer fofoca da vida dos outros. Mas aqui é para quem tem coragem de falar coisas que normalmente não falaria por aí. Coisas íntimas que você abra o seu coração, que você sinta nesse espaço aqui, um espaço confortável para você ser você mesma. E falar coisas que talvez você não falaria para o seu marido, ou até para uma amiga que está do seu lado. Muito bem-vinda e este é o primeiro Fofocast. Eu já vou apresentar para você a convidada de hoje. Claro, é uma pessoa muito especial. Ela é pernambucana, morou a vida inteira em São Paulo e atualmente mora em Curitiba. Conhece esse Brasil, ó. Demais. Ela é mãe de três filhas. Ela faz um cuscuz maravilhoso. Tem a melhor carne seca com aipim, mandioca, dependendo da região. Arretada, sim senhora, nordestina, pernambucana. Está rindo aqui do meu lado. E sabe o que mais? Ela é uma mulher de fé e oração. Como é que eu sei de tudo isso? Porque eu estou conversando hoje com a minha mãe! Mãe, essa é a Dona Laodiceia. Dona Laodiceia. Oi. Mãe, que honra, hein? Caraca, só te metem roubada, né? É, para mim, está sendo uma glória, uma benção. Ô mãe, estou muito feliz, porque esse é um projeto que eu queria fazer isso há muito tempo. Enterrei na gaveta. E aí, assim, no final de dezembro para cá, muito pouco tempo, nós estamos gravando este primeiro episódio do Fofocast no final de janeiro. Então, foi muito rápido tudo. Mas eu fiquei durante muito tempo com esse projeto no meu coração e não saía nunca. E a senhora está, esses dias, lá em casa, né? Veio para a Teresópolis, estava ficando os dias com a gente lá em casa. E aí, eu acho que ela pertinho veio a inspiração, realmente, para tirar esse projeto do papel e executar. E aí, eu estou muito feliz, porque, assim, não tinha pessoa mais especial, mais importante para eu trazer hoje aqui na abertura deste projeto, que é um projeto do coração mesmo, do que a senhora, mãe. Então, eu estou muito feliz, muito feliz. Obrigada por ter vindo. A senhora já vai chorar? Não, não. Fica à vontade. Por que a senhora está emocionada? Fala para mim. Enquanto isso, eu vou abrir uma birita, já até abrir aqui, ó, e vou servir um vinho para a gente, tá bom? Fica à vontade. Por que a senhora está emocionada? Fala para mim. Eu estou emocionada, porque estou vendo esse projeto maravilhoso, que é criado pela minha filha, e eu sou convidada especial dela, eu sendo a mãe, sendo convidada da minha filha. Isso é uma honra muito grande, que nunca mais eu vou esquecer. Vai ficar gravado para sempre no coração e na minha mente. Obrigada, Deus, por essa bênção. A mãe, a senhora é muito linda e obrigada mesmo. A felicidade é toda minha, estou muito feliz por isso. Deixa eu te falar uma coisa, esse vinho aqui, que eu abri para a senhora, esse vinho eu comprei, nós compramos, meu marido e eu, na minha lua de mel, numa visita, uma vinícola que nós fizemos lá em Curitiba ou Santa Catarina, não sei. Mas foi uma vinícola do Sul, depois eu tiro a, acho que foi em Curitiba mesmo, a prova para vocês. E esse vinho está aguardado há dois anos e estava esperando um momento muito especial para degustá-lo. E no Fofocast nós vamos abrir sempre um vinho. Deixa eu ir lá provar, né? Está aprovado? Muito bom. Excelente. Com uma virita fica mais gostoso, dona Lodiceia. É verdade. Então vamos lá, olha só, as pessoas querem saber quem é a Lodiceia Amorim, como que a senhora se descreve, mãe? A senhora é uma pessoa alegre, a senhora é uma pessoa para frente, para cima, animada, rola no chão com os netos, ou a senhora é uma pessoa triste, cabisbaixa? Fala um pouquinho da dona Lodiceia. Não, eu sou muito alegre, gosto de rir, gosto de contar besteira, gosto de pegar meu teozinho, meu danzinho, enrolar no chão, contar história, brincar, rir. E ser muito feliz, que isso é muito maravilhoso. Tem uns netos lindos, maravilhosos. Tenho quatro netos, viu? Eu tenho quatro netos. Já pensou? Lorena, Caio, Théo e Dan. Exatamente. Dois deuses e dois do meu irmão. E assim, mãe, a senhora sabe que no Fofocast a gente faz o quê? Fofo? Fofo. Fofoca! E a senhora é a primeira fofoqueira que eu trago neste podcast. Então, já que é para fazer fofoca, eu vou fazer uma fofoca da senhora e é o seguinte, não vale, porque a senhora é minha mãe e a senhora talvez seja a única convidada que tenha o direito de usar esse pau de macarrão nas minhas costas, né? Então eu vou até esconder aqui esse pau de macarrão, deixar mais para cá, mas fica brava comigo não, mas eu vou contar as fofocas da tua vida. Olha só, gente, olha só, mãe, eu fiquei sabendo, me contaram que quando a senhora era mocinha, minha mãe era toda gata, gente, eu vou colocar a foto da minha mãe aqui para vocês, minha mãe era toda gata, toda em cima, sabe? Corpão, toda linda, ela é até hoje, né? E aí, ela recebia os amigos, os colegas faziam um baile lá na casa dela e a senhora tomava uma birita escondida do seu pai. Que história é essa? Esse é o quadro, que história é essa? Que história é essa, dona Laudiceia? Pois é, né, eu, meu pai pedia para fazer a caipirinha e ele falava, não é para tomar um, nem um gole, viu sua cabrita? Ele falava assim, cabrita carinhoso, né? Cabrita, viu? Tá bom, papai, eu não vou tomar. Aí eu pegava, fazia a caipirinha, aí eu cheirei, ele me ensinou para colocar açúcar, limão e a pinga, né? E não era para mim tomar. Como quando eu ia tomar, sentindo um negócio tão cheiroso e gostoso? Se ele pediu para fazer, porque era bom. Então, o que eu fiz? Eu separei um pouco, escondi do meu pai e depois fui lá servir meu pai e os amigos dele que saíram da firma. Aí o meu pai olhou para mim assim, olhou para a minha perna e ia falar alguma coisa, porque eu estava com a saia muito curta. Eita! Aí eu fiquei olhando assim para ele, já... Não sabia se a sua vinha da pinga ou da saia curta, né? É, aí eu fiquei assim, meio preocupada, aí saí de fininho, servi os amigos dele e voltei para a cozinha para tomar o meu gole de caipirinha. A senhora gosta até hoje? Gosto. Não tomo. Caripirinha é bom demais, né? Mas eu gosto. A senhora não toma. Gente, eu estou servindo o vinho para a minha mãe, mas a minha mãe não tem hábito de tomar bebida alcoólica, não. É assim, lá em casa ela toma um dos dois dedinhos de vinho. A gente tem o licor, né mãe? Que é a tia Maria. É uma coisa boa. Que o Adriano, senhor, meu marido, gosta de servir para a senhora, a sua sogra, a tia Maria depois do almoço. Mas assim, raramente também ela aceita. Mas a gente fica assim, que nem um diabinho tentando a beia, sabe? Exatamente. Toma, sogra. O Adriano fica assim, toma, sogra. Quer provar essa cerveja? Toma, sogra. Quer provar esse licor? Mas a gente faz isso uma grande brincadeira e acabam se tendo momentos muito legais, né mãe? É muito bom. O meu gerro é maravilhoso. É um filho que Deus preparou para mim. Adriano é o meu gerro. O esposo da minha linda filha. Ele te pagou para a senhora falar bem dele aqui? Não, ele não precisa pagar. A senhora fala de graça, né? Fala de graça, mas realmente ele é maravilhoso. Claro, senão eu não teria casado com ele. Então a senhora tomava as caipirinhas, usava roupa curta e além disso tinha um baile lá. Ah, baile escondido do meu pai. E quem que foi um dia e chegou lá de supetão num baile desses que rolava caipirinha e saia curta? Quem que apareceu lá que, ó, fez assim no coração? Ai, meu Deus. Esse foi o Alvino Pereira, o pai da Andresa, que até hoje, né? Ele já não faz mais parte das nossas vidas, mas tá aqui dentro do coração. Sempre tô pensando, sempre tô sonhando. E momento feliz, nesse dia, quando eu conheci ele, eu estava na cozinha de avental, de bob no cabelo. E eu não esperava, né, que eu ia conhecer minha sogra, o meu cunhado. E ele, quando minha sogra bateu os olhos que viu, ela bateu, Alvino, olha, essa é a moça que eu quero como Nora. Aí eu fiquei morrendo de vergonha, e ele abriu os dentes, ficou olhando pra mim o tempo todo, olhando pras minhas pernas, e eu já fiquei constrangida. Alvino assanhado, né? É o pai, o pai dela. Daí ele ficou assim, olhando, e não piscava, e a minha sogra olhava pra mim, e olhava pro filho. Aí depois a minha mãe mandou fazer um café, vai lá servir pros convidados do seu pai. Aí eu peguei, fiz um café bem caprichado, e levei. Aí ele aproveitou e pegou no meu braço, assim, e falou assim, nossa, você é muito linda, você não tem namorado não, né? O pior que eu tinha. Essa parte eu não sabia. Eu tinha um paquera que eu convidei justamente pra ir naquela festa do meu pai. E ele foi? Não foi, por causa que ele mandou um bilhete pra mim, falando que ele ia trabalhar. Perdeu o playboy. Se não eu não estaria aqui hoje. É, aí ele trabalhava na Pirelli, né? E eu falei, é tudo bem, mas acontece, e Deus faz tudo no momento certo e na hora certa. Quem que tava preparado pra mim? Alvino Pereira, o pai da Andresa. Aí, o que aconteceu, a gente, naquele dia mesmo, ele me chamou do lado e falou assim, você não vai dançar, e você não põe a saia tão curta, no primeiro dia, aí eu falei, tá. Aí ele ficou olhando pra mim assim, eu chamei ele pra dançar e falou, eu não danço, você dança e danço. Não, não gosto que dança não. Eu falei, ai meu Deus, então tá bom, né? O cara chegou dando um monte de ordens, e a senhora ainda aceitou, saiu com ele? Aceitei, porque quando eu bati o olho nele, eu gostei dele, né? Aí, nossa, aí, o que aconteceu? Aí meu pai foi o primeiro, quando bateu o olho nele, e falou assim, esse vai ser o meu gênio. E a minha sogra falou, essa vai ser a minha nora. E o que aconteceu? Estamos casamos, né? E agora nós não estamos mais juntos, porque ele partiu desse mundo para o outro, né? E tiveram três filhos, né mãe? Tivem três filhos, Andréia, Anderson e Andresa. E uma história muito bonita, mas a senhora tomava a tal da cachaça da caipirinha, escondida do seu Euclides, que eu já sabia dessa história. Agora nós temos um bloco aqui no Fofocast, que é o seguinte, ele se chama Fake News ou Verdade, ou seja, Mentira ou Verdade. Eu vou fazer algumas perguntas para a senhora, e a senhora responde se é verdade ou mentira. Pode falar. Posso perguntar na lata? Pode, vai firme. Casou virgem? Sim. Verdade. Verdade. Ficou menstruada na lua de mel? Sim. E aí, como que é isso? Foi o ô, né? Era virgem, aí vai, casou com o homem dos sonhos, aí vai para a lua de mel, e aí de repente fala, o que é isso aqui? Nada. Aí nada. Nada. Aí ele ficou olhando para mim. Mas como que a senhora se sentiu na hora? Gente, dilemas femininos, né? É. Eu senti péssima. E falei, e agora? Como que vai ser? E com vergonha, né? E eu falei, e agora? Na hora de tomar banho e deitar com ele, e com aquelas coisas no meio das pernas, mozes, né? Modis. Modis, gente, modis. É, modis. Minha senhora, você é da época do modis? Se você é da época do modis, escreva aqui nos comentários. Eu sou da época do modis. Então. Aí eu peguei, tomei banho, tirei. Ah, meu Deus. E ele foi super compreensível, né? Foi. Nossa. Muito. Gente, que situação. Que situação. Primeiro, né? Quando eu cheguei logo em casa, do casamento, a gente ia viajar para a praia. Aí foi desmarcado, porque foi pelo que não ia de jeito nenhum. Aí, como era o amigo dele que ia levar, aí desmarcou. E não teve logo. Dez, cinco dias que teve a festa, né? Ah, a festa aconteceu depois. Depois de cinco dias. Aí já não estava mais menstruado. Não. Aí aproveitou até de se chegar, né? Tô. Eu falei que a dona Lódi disse a gente boa pra caraca. Próximo fake news ou verdade. É verdade ou é mentira que a senhora fazia carnê das Casas Bahia e com os carnêzinhos das Casas Bahia, mobiliou a casa toda. Tudo à base das Casas Bahia lá em casa, quando a gente era criança. Com certeza. A senhora era quase sócia da Casas Bahia. Eu é? Casas Bahia patrocina o Fofocast. Patrocina a dona Lódi Céia. Casas Bahia vai ter que dar uma boa grana, hein? Exatamente. Porque, ó, minha mãe a vida inteira gastava o rim lá na Casas Bahia. Tudo no crediário, cartãozinho. É crediário mesmo. Carnê da Casas Bahia. Era carnê da Casas Bahia. Um ano, dois anos. E aí, é... Próximo... Ó, só tem verdade até agora. Será que não tem nenhum fake news? A senhora já visitou o Pernambuco três vezes? Não. A senhora nunca voltou lá, mãe? Nunca voltei lá. Tem vontade de ir no Pernambuco? Tem vontade de ir lá conhecer minha terra de onde eu nasci, né? Nós íamos em julho, né? É. Mas aí, nós... Não fala o destino. Nós trocamos o destino pra um outro lugar. Não fala, porque eu vou fazer... Vou segurar a audiência. Vou fazer um suspense pra audiência. Depois nós vamos mostrar aqui no Fofocast essa viagem. Mas Pernambuco não saiu dos projetos. Só não vamos na próxima viagem, né, mãe? É. Próximo. Posso continuar? Pode. Posso pegar um pouco mais pesado? É, pode, né? Ai, ai, ai. Eu vou apanhar depois com esse pau de macarrão. É certo. Mas vamos lá, então. É verdade ou é mentira que a senhora nadou pelada na piscina com o seu novo ou seu marido atual? Não vou nem olhar pra ele. Mãe Deusa! Pelo amor de Deusa! Não vou nem olhar pra ele. Ah, meu pai. Como você sabe disso? Nem a senhora sabia que eu sabia que eu sabia. Não acredito nisso. Agora vamos conversar. Lava a roupa suja de casa agora na frente de todo mundo. Não falei que era fofoca? Que o babaca era forte? É. Como que a senhora sabe que eu sei disso? Eu não sei. A senhora sabia que eu sabia disso? Não. Como que a senhora sabe que eu sei disso? O Manuel deve ter concluído alguma coisa pra você. Que não é possível. O próprio Manuel me contou. Olha só. Olha, fomos lá pra chácara da minha filha em São Paulo. Isso. E aí ela tava viajando. Aí aquele piscinão. Tava um calor. Só uma vontade de entrar na piscina. Não tinha levado roupa de banho. Aí falava, vamos nadar assim mesmo. Só se vive essa vida uma vez. Foi isso mesmo. Ô mãe, nem vou perguntar o que aconteceu depois. Tá? Isso não pode guardar pra senhora. Mas é verdade, né? Que a dona Adina nadou pelada na piscina. Eu nunca fiz isso e minha mãe já fez isso. Adriano, senhor meu marido. Olha só. Pô, minha mãe tá mais pra frente do que a gente. Tá ruim. Tá ruim lá em casa. Com duas crianças pequenas, mãe. Nem sobe toquinha. Verdade ou mentira? Quando a senhora adora, ama tomar café sem açúcar. Não. Não dá, né? Tem que ter uma açuquinha, né? A senhora tem uma filha que fica pentelhando. Sim. Mãe o açúcar não faz bem. Não sei o que. Isso não é legal. Aí eu tentei tomar sem açúcar. Umas duas vezes. Na terceira não foi, mãe. Tem que pôr açúcar. Beleza, dona Laodiceia. Tá tudo certo. É verdade ou mentira que a senhora quase teve um treco na formatura da sua filha caçula? Que sou eu, no caso. Meu Deus. Foi muito forte, viu? Isso aí, no dia que eu vi você bonitona, linda. Que linda você é, minha filha. Porque é tão difícil ficar bonitona que no dia que ela me viu bonita, ela quase teve um treco. Não, ela sempre foi linda. Mas quando eu vi naquele vestido, a cor do vestido era lilás, né? Era lilás. Ó, também não. E era lindo demais. Aí ela ficou parecendo uma boneca. Eu só chorava. Eu nem me preocupei com maquiagem, com nada. Aí, chorando. E o Anderson, irmão dela, falava, Mãe, vai manchar. Aí, tá aí, maquiagem. Eu passava a mão ficar mais manchada ainda. Aí ele me deu um lenço, aí limpei direitinho. Mas foi o churro. Foi muito bom. Eu fui oradora da turma. Foi. A cena que eu tinha era, a visão que eu tinha era a minha mãe chorando muito. Ela me deu um lenço a mão. Mas foi um dia muito especial. E foi maravilhoso ver a sua emoção e vibrando comigo, né? Essa conquista. Agora, imagina. Aquele mundo arel de gente. E a minha filha, ali na frente, sendo a oradora. Gente, isso foi muito forte. Quase que me deu realmente um treco no coração. Agora, última perguntinha aqui. É verdade ou mentira que a senhora gosta mais do Anderson do que de mim? Oh, meu Deus. Não, não, não. Isso não é verdade. Eu amo você e amo as mesmas coisas. Não tem diferença. Mentira, rapaz. O Anderson sempre foi mais especial. Mentira, é brincadeira. Anderson, eu te amo, meu irmão. Agora é o seguinte. Nós temos um bloco aqui no Fofocat. Mãe, a senhora foi muito bem nessa etapa. Foi maravilhosa. Não tem mais não, né? Desse não, tem outras. Mas a senhora vai me ajudar a dar uns conselhos para um povo lá no meu Instagram que fizeram lá. Eu coloquei uma caixinha de perguntas ontem no meu Instagram porque minha mãe é uma pessoa muito sábia. E minha mãe pode dar conselhos importantes, né? Então eu coloquei uma caixinha de perguntas e falei vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Aí algumas das perguntas que fizeram, eu vou separar só algumas aqui, ó. A gente não precisa responder bonitinho, mas a gente pode colocar umas perguntas bem esdrúxulas e eu vou responder do mesmo jeito. Como que uma pessoa pode desencalhar depois dos 40 anos, mãe? Ah, é fácil, linda e maravilhosa. É só ser uma bonitinha e pronto, né? Não tem segredo. Eu diria, desiste. Já encalhou, vai precisar de uma britadeira. Não desiste. Minha mãe tem mais esperança que eu. Próxima pergunta. Essa aqui eu acho que vai ser pra mim, hein? Ouvi falar que quem toma café sem açúcar é psicopata. Isso é verdade? É verdade. É verdade. Eu já ouvi falar disso também. Quem toma café sem açúcar é psicopata. No caso, nessa sala nós temos uma única psicopata, que sou eu. E minha mãe, logo que saia, não é psicopata, porque ela já falou que ela toma café com açúcar. Então, se você é feliz com o seu café com açúcar, esquece esse negócio da nutrição, da Andresa, nutricionista, ficar falando pra parar de tomar café com açúcar, que é jato pra caraca. Mãe, recebemos uma pergunta aqui de uma pessoa que a senhora conhece, mas eu não vou expor essa pessoa. Então, ela perguntou o seguinte. Eu vou deixar a senhora responder essa. Quem será? Não vou citar o nome dela, não. Ela vai saber que a pergunta foi dela. O que é melhor? Ter constipação intestinal, aquela pessoa que não caga, sabe? Pro resto da vida ou fazer cocô a cada 10 minutos? O que você não prefere? Fazer cocô a cada 10 minutos é muito difícil, hein? Mas fica entalada também, mãe. Fica entalada também. As duas coisas não é boas, não. Não tem uma resposta? Não. Olha, como eu já sofri muito de constipação na vida, eu acho que deve ser o máximo cagar de 10 minutos. Brincadeira, gente. Não é, não. Eu tenho pacientes que têm esse problema, é muito ruim. De qualquer forma, os dois são ruins e precisam de tratamento. Então, eu vou dar essa resposta mais bonitinha, porque senão a classe dos nutricionistas vai me matar se eu não der essa notícia, essa resposta. Eu recebi tantas perguntas, eu quero responder pelo menos mais uma e as outras nós vamos deixar para os próximos episódios, porque tem coisa pra caramba. Tem uma aqui que eu não sei a resposta, então eu vou perguntar para a dona Laudiceia para ver se ela sabe. Ai, ai, ai. A Carol, maravilhosa, a japinha mais linda que eu conheço, ela perguntou o seguinte, você sabe tirar mofo de roupa? Preciso real dessa dica. A senhora sabe, mãe? Tirar mofo. É porque aqui em Teresópolis é tudo muito úmido, é muito difícil uma casa que não dá mofo nas roupas, sabe? A gente vai colocar uma roupa e está com mofo. Como é que tira mofo de roupa, mãe? A senhora sabe? Você tem que passar um produto, que agora eu não lembro o nome, passa. Um produto específico. É, um produto especial para mofo, né? Aí você aplica naquela roupa e deixa um pouco de tempo, depois você pega uma escova e vai passando até tirar. Se não conseguir tirar, você tem que colocar, agora eu não estou lembrada do produto, você aplica naquele lugar que está mofado, esfrega um pouquinho e deixa lá. Aí, daí mais ou menos uma meia hora, você vai lá ou mais. Se você vai lá e lava e tira. Se não sair, põe de novo. Mas tem que deixar a peça da roupa secar. Para poder aplicar. É, com a roupa seca. Com a roupa seca. Entendi. Eu responderia o seguinte, só no último mês, minha senhora, minha senhora não, que foi a Carol, que mandou mensagem, não é muito novinha. Eu joguei no lixo, três toalhas de banho do meu bebê, do Dan. No lixo, porque estavam mofadas. Eu não sei como que tira o trem daquilo, eu joguei no lixo, imagina. Agora, os panos de chão lá em casa estão mais limpos, porque não mofam. Os panos de chão não mofam. Eu estou quase secando o Dan no pano de chão. Brincadeira essa parte. Vamos para o próximo bloco do Fofocast. E agora nós vamos entrar num assunto, em assuntos um pouco mais profundos, eu diria assim. Esse bloco se chama Dilemas Femininos. E aí, mãe, eu sei que a senhora viveu vários dilemas ao longo da sua vida. Sim. Não é verdade? É verdade. Então, tá bom. Um dos dilemas, que é um dilema feminino que eu queria trazer aqui, que eu queria que a senhora contasse, é que a senhora com seus pais, naquela época, não tinha um papo tão aberto, né? Sobre sexualidade, sobre o corpo, sobre menstruação, por exemplo. Imagina. Como que foi quando a senhora descobriu que estava menstruada? Nossa, Deus, eu tenho que falar isso. Só fala o que a senhora quiser. A primeira vez que eu estava menstruada, foi no pé de café. Eu estava na roça, trabalhando, e, de repente, eu não sabia o que era. Aí, eu senti aquela coisa, né? A perna descendo, eu olhei. Eu não vou falar, né? O que eu... Nós entendemos. Aí, quando eu fiquei muito assustada, o que eu fiz? Entrei debaixo de um pé de café, fiquei lá até aparecer alguém, que fosse uma mulher, para mim chamar a atenção dela e falar, né? Aí, eu estava lá esperando, 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 passou quarenta, mais ou menos, quase uma hora. Aí, passou a minha prima, que se chamava Maria José. Aí, ela... Quando eu vi que ela estava aparecendo, aí, eu olhei, e, olha, Zezinha, que chamava ela de Zezinha. Ah, Zezinha! Zezinha! Zezinha, por favor, Zezinha! Que, Elas? Eu não vou sentar aqui debaixo de um pé de café. Por que você está aí debaixo de um pé de café? Ai, eu estou doente, Zezé. Ô, Zezinha, eu estou doente. Doente do quê? Eu estou mijando sangue, Zezé. O que é, menina? Você não está fazendo isso. Você menstruou. O que é isso? É menstruação. Aí, o que eu faço? Você tem que sair debaixo de um pé de café, se enrola num saco de café, e eu vou chamar o tio. Aí, foi chamar meu pai. Aí, meu pai chegou... Não, falou para o meu tio, Pedro. Aí, minha prima chegou e falou, Pai, eu estou com um problema. Qual é o problema? A Laudiceia está debaixo de café, e ela não sabe o que fazer. Ela está chorando e está com muita cólica. Ai, fala para o seu pai. Fala para o tio. Porque eu não tenho coragem para falar para o tio. Aí, o tio Pedro foi, falou para o meu pai. Aí, meu pai não foi nem lá. Meu pai chegou e falou para a Zezinha. Ué, fala para o pai de Pedro, fala para a Zezinha, para ela se enrolar num saco de café, e ir para casa. E era longe. E tinha que andar, e tinha que andar. Nós só ia de manhã, de caminhão, para a roça, e depois ia para casa, de caminhão, de volta para casa. Gente, quando eu cheguei em casa, eu estava péssima, muito ruim, muita dor. Aí, eu fui tomar banho, sabe onde? Na bacia. É uma bacia grande, que a gente juntava água no poço, juntava água, acompanhava na bacia, e ali com a canequinha, ia se lavar, porque se fosse entrar dentro da bacia, ia sujar toda a água, né? Então, com aquela canequinha, jogando água, e assim foi, né? Até me limpar. Difícil, né? E eu fico pensando assim, mas eu sobrevivi. Como que os tempos mudaram, né? E como que hoje... E a senhora tem esse papo aberto, né? Com a gente hoje. Não foi muito na infância, não. Mas a senhora foi... A senhora superou, na verdade, né? Tudo isso, assim. Graças a Deus. É. E assim, depois disso, aí eu quero que a senhora conte uma outra coisa, assim. Recentemente, eu fui fazer uma hidratação no cabelo da minha mãe. E aí, estava lá passando creme no cabelo, um encontro, né? De mulherzinha, a gente cuidando do cabelo da minha mãe. E aí, eu senti um buraco aqui, bem no meio da cabeça dela. E aí, eu falei, Mãe, o que é isso? Tem um buraco aqui. Eu não sabia disso, gente. E aí, mãe... Foi muito triste. Isso daí foi uma camada de enxada que eu ganhei na cabeça, porque eu não sabia a carpe. E quem que fez isso? Meu pai. O próprio pai. É difícil demais pensar nisso e falar nisso. A gente não precisa falar, mãe. Prefere não falar sobre esse assunto? Não, eu não falo. Tá, tudo bem. Minha mãe teve uma vida marcada, assim, de muita dor, sabe? De muito sofrimento. E foi, assim, fruto de uma família violenta, né? O pai que era alcoólatra, bebia muito e era agressivo, violento e tudo. E ele trouxe isso das gerações dele, né? O pai dele era também, parece que o avô também era. Também. E era o jeito que ele sabia, né? Se expressar. O que eu acho lindo, assim, do ser humano é que minha mãe cresceu nesse ambiente violento, mas eu fui a criança mais amada do planeta. Eu e meus irmãos, né? Eu, o Anderson e a Andréia. Então, assim, eu acho lindo mesmo, porque eu vejo, assim, até na família, os irmãos da minha mãe são todos muito revoltados, sabe? Todos têm muita revolta, assim. Minha mãe, claro, que traz essas marcas, né? Na vida dela. Faz terapia hoje, né, mãe? Eu tô fazendo terapia. O que é maravilhoso. Todos nós precisamos. Mas a minha mãe, ela pegou a dor e ela transformou só em amor. Minha mãe, você pode ver agora aqui, mas se você encontrar com a dona Laodiceia, né, na rua, você vai ver que minha mãe é puro amor. Minha mãe é puro amor pra todo mundo, assim. Então, é muito lindo, mãe. Eu tenho muita admiração pela senhora, porque a senhora transformou sua história de dor, de sofrimento, em amor. Ah, é? E alegria, né? Você encontra com a minha mãe e parece que minha mãe tem essa história toda de vida. Mãe, olha, é o seguinte. Queria que a senhora respondesse mais uma coisa, assim, que foi um outro dilema, que é a síndrome do ninho vazio. O meu pai morreu, o meu irmão casou, eu fui pra faculdade e minha irmã mais velha, Andréia, ela faleceu com câncer. Oi? Minha mãe se viu sozinha depois de todas essas perdas, né, lutos e tudo. Como que era olhar pras paredes, se ver dentro de casa, tendo que lidar com o luto e, ao mesmo tempo, sozinha daquele universo? Foi um saco vazio, né? Eu me sentia vazia, sozinha, me sentia, assim, desprezada, ouviu um monte de coisa na cabeça, né? E, quando eu fiquei naquilo, deitava no quarto, ficava chorando, chorando, o tempo todo, sentindo falta de conversar com alguém, pensando no Andréia que faleceu, no Andrésia que foi pra faculdade, no Anderson que casou, e o pai que faleceu, né? Aí dói muito. Mas, com o poder de Deus, eu gosto muito de falar de Deus, orar muito. O que me superou tudo isso foi o poder da oração. Foi o meu Deus, que, quando eu tô em aflição, eu oro, eu busco a Deus. Falando nisso, ontem mesmo, na casa da minha filha ali, eu me acordei de madrugada e comecei a clamar a Deus. Baixinho pra não acordar o meu netinho, né? Aí pedi a Deus, senti bem a presença de Deus ali, desde ontem. Eu não falei isso pra você. Que bom, mãe. Foi lindo, foi maravilhoso. Eu apresentei toda a minha família, meus amigos, até meus inimigos. A gente tem que amar até os inimigos. Não é fácil, não, né? Mas eu procuro fazer isso. Sim. Eu falo que eu tenho muitos motivos pra admirar a minha mãe, né? Mas o principal, que talvez eu não chegue... Talvez não, eu não chegue nem aos pés, que é a questão da fé que ela tem, né? Eu acho que de todos os momentos mais difíceis, né? Que a senhora viveu, desde lá, pequenininha, a mãe dela morreu de parto, quando ela era muito pequenininha ainda. Eu tinha seis anos. Seis anos. Eu acho que dos momentos mais difíceis, mãe, confirma pra mim, foi perder a sua primogênita, né? Que era a Andréia. Nossa. Ela faleceu com 36 anos. Ela era uma criança especial. Ela tinha... Na época se chamava de retardo mental, né? Isso. Não fazia diagnóstico e falavam que ela era retardada mental. Era assim que falavam na época. A gente nunca teve um diagnóstico fechado. E hoje, com todo o conhecimento, informação que nós temos e tudo, acredito que ela tinha um grau de autismo com comorbidades associadas, epilepsia e tudo. e deficiência intelectual. E a Andréia era um anjo, né? Era um anjo. Eu sou mãe de dois filhos e eu não consigo imaginar o que seria na minha vida sem os meus filhos. A Andréia foi o anjo que Deus mandou pra mim. No momento que eu estava, assim, muito triste, no momento que eu ficava muito triste, chorando, e ela ficava no sofá ali, desse jeito, balançando, com os dedinhos assim, olhando pra mim. Parava, olhava pra mim. Mamãe, ora, mamãe! Ora, mamãe! Aí eu me arrepiava toda, dobrava o joelho no chão e buscava a Deus com todas as forças que eu tinha. E era maravilhoso. Teve um episódio que a senhora chegou, passou a necessidade em casa, não teve? Não teve. Eu acho que eu não era nascida ainda nessa época, né, mamãe? Só tinha o Anderson e a Andréia. O pai estava desempregado? Estava, foi terrível. Não tinha o pão, não tinha o arroz, não tinha nada disso pra dar. Aí o que eu fiz? Aí eu chegava a hora de dar o leite, não tinha. E a Andréia, mamãe, eu tô com fome. Aí eu ficava olhando pra ela, Senhor, tem misericórdia. Mamãe, eu tô com fome, mamãe. Quero banana, quero pão. E o desespero entrava dentro de mim. Aí o que eu fazia? Entrava dentro do quarto e orava. Senhor, por favor, eu passar fome, tudo bem. Mas o meu filho passar fome não, Senhor. Eu não aguento ver minha filha pedindo pão. Não dá, Senhor, me ajude, por favor, Senhor. E o anço vinha pequenininho. Mamãe, eu quero comer, mamãe. Viu? E o meu marido na rua procurando emprego. Foi um momento muito difícil. Como foi a solução, mãe? Quem que deu uma luz pra senhora? Deus me deu uma luz. Através de quem? Através da vizinha. Não, mas antes, quem que mandou a senhora buscar uma solução? Foi Deus, né, Deza? Aí ele usou uma pessoa dentro de casa, que era o anjo, que era a Andréia. Não foi isso? Foi. A Andréia mandou a senhora orar, não foi? A Andréia falou, mamãe, ora, mamãe. E eu orei. E Deus me deu a resposta. A vizinha, chamada Dona Lázara. Eu estava lavando a fralda do Anderson. Eu lembro como se fosse hoje. O Anderson era pequenininho, o bebê. Eu não tinha o sabão pra lavar. Tinha um restinho, uma pedra de sabão. Passei o sabão, a pedra de sabão na fralda. E coloquei no sol pra secar. Quando eu estava... Aí voltei pra lavar as outras fraldas aí. Uma casa muito chique na frente da minha, que eu morava no porão. Aí... Aquela mulher não costumava lavar roupa, porque ela tinha empregada. O marido dela era empresário. E, de repente, Deus tocou no coração dela. Peraí, ela não tem que lavar a roupa. Quando ela estava lavando a roupa dela, lá esfregando a roupa dela, ela olhou pra mim. Conforme ela olhou, assim, atrás de mim, ela... Falou que viu tudo. Deus falou tudo pra ela, porque eu estava ali, o que eu estava passando. Eu não tinha pão pra dar pras crianças, não tinha leite, não tinha nada. Entrei pra dentro e fui orar de novo. Senhor, por favor, ajuda, meu Deus. Não aguento mais. Faça com que eu alvino arrume um emprego. Não aguento mais, meus filhos, passar fome. Aí eu tô orando, de repente bate na minha porta. Menino de nove anos. O menino chegou e falou pra mim. Passeou, irmã. Passeou, meu filho. Parecia um anjo. Ele olhou pra mim e falou assim, Olha, a senhora não vai mais passar fome. Porque Deus ouviu a sua oração. Aí eu olhei praquele menino, com vontade de abraçar ele, beijar ele. Por que você tá falando? Porque é Deus. Nós somos de Deus também. Deus mostrou toda a sua situação, sua vida, tudo. Senhor, espera só um minutinho, tá? Falei, tá. Aí ele chamou o irmão dele, o mais velho. Parece que o menino tinha nove, o outro tinha doze. E veio com uma sacola. Cheia. Ele, um sozinho, não consigo pegar. Veio o irmãozinho. O irmãozinho, que era mais velho, e trouxe a sacola. Aí colocou na mesa. Gente, quando eu olhei aquilo. Aí colocou aquele monte de coisa. Não, espera um pouquinho. Eu disse, irmã, espera um pouquinho só. Tem mais coisa. Aí veio com outra sacola. Gente, ali tinha tudo. O que eu precisava e o que eu não precisava. Estou desodorando o sabonete. Eu não precisava dessas coisas. Estava bem com sabote de pedra mesmo. Não havia sabonete do bom. Tudo do bom e do melhor. Aquela sacola cheia. Aí eu fiquei olhando e chorando. Aí o menino me abraçava. Não chore, não. Não chore. A senhora é uma mulher de Deus. Deus, mais uma vez, mostrou para minha mãe. Eu não esqueço isso nunca. Eu vou sair. E outra coisa mais importante. Eu pedi para Deus fazer com que a Andréia e o Anderson dormissem. E o Anderson e a Andréia dormiam o tempo todo. Eles acordavam e oravam. Senhor, por favor. Eu ainda não tenho nada para dar para eles comerem. Desculpa, né? Ai, mãe. A senhora é muito linda, mãe. Mãe. Está tudo bem. A senhora, olha só. A senhora superou tudo isso. O objetivo aqui é assim. Tem muitas pessoas que sofrem caladas, sabe? Hoje em dia, que passam diversas dores e não conseguem ver solução. Algumas pessoas até pensam em aliviar o sofrimento, tirando a própria vida. E não conseguem ver a solução mesmo. Então, assim, o objetivo é... A senhora tem noção de quantas pessoas, quantas mulheres a senhora pode inspirar com a sua história? E nós começamos falando aqui, perguntei para a senhora, quem a senhora é? A senhora, eu sou feliz, eu sou uma pessoa alegre. E é isso que a senhora demonstra mesmo. Eu sou feliz. Apesar das dores, apesar das dificuldades, né? E de todas as dores que a senhora traz aí dentro, essa história que foi muito difícil. A senhora venceu. Glória a Deus por isso. A senhora venceu. Então, recentemente, eu também faço terapias. Recentemente, eu conversando com a minha psicóloga, Cíntia Barbosa, que eu amo demais. Eu falei, Cíntia, eu levei alguns questionamentos que é como se eu tivesse... Assim, não tivesse um motivo para ficar triste, porque eu alcancei tudo o que eu queria na minha vida. Eu tenho família linda, trabalho, reconhecimento profissional, uma casa. Tipo, tudo o que eu almejei e hoje eu tenho. Mas é como se eu tivesse um vazio. Como se eu estivesse faltando alguma coisa. E aí, a Cíntia me aconselhou. Ela falou pra mim que o que faltava pra mim... Olha, minha psicóloga falou isso. Era cuidar da minha espiritualidade. Eu não sou uma pessoa religiosa, não tenho nenhuma religião. Mas eu cresci com esses princípios que vocês viram aqui, né? Dando a aula de saia contando. E tem coisas que não saem de nós. Graças a Deus, eu sou uma mulher de fé. Apesar de hoje... Acho que eu tenho muito mais fé hoje, sabe, mãe? E tenho Deus, assim, sinto Deus na minha vida mesmo. Mas eu senti que eu precisava levar isso pra minha família. E nós fizemos o primeiro culto na minha casa. Foi. O meu filho até riu. Foi. Eu fiquei até envergonhada que o meu filho riu com isso. E meu marido, que se diz agnóstico, no meio do culto. Minha mãe participou desse culto. Meu marido pediu pra fazer oração. Foi. Então, foi muito especial. Muito bonito. E eu percebo que hoje, realmente, assim, nós precisamos fazer esse resgate. Porque a nossa vida, qual que é o sentido, né? A gente precisa se olhar no espelho e se sentir bem. A questão da autoestima é importante. A nossa vaidade é importante. Então, a gente olha pra dentro. A gente precisa olhar pra frente. Que é eu me importar com o outro e eu fazer a diferença no outro. Então, é sempre importante olhar pro outro. Mas a gente não pode esquecer de olhar pra cima. Deus. Em primeiro lugar. Exatamente. Então, de todas as admirações que eu tenho pela senhora, essa é a maior. Que é o fato, eu tenho muito orgulho de falar que a minha mãe é uma mulher de fé e oração. E quando tem alguma situação, assim, eu falo, peraí que eu vou pedir pra minha mãe orar. Não é qualquer pessoa que vai orar, não. É minha mãe que vai orar. E a oração dela, realmente, é muito forte. E pra mim é muito importante. E todo o Fofocast vai sempre terminar com um desafio da semana. E aí eu quero trazer um desafio pra você dessa semana. E não podia ser diferente. Vai ter a ver com espiritualidade. Acho que é o de tudo que nós falamos aqui. Acho que é o que fica mais forte no nosso encontro de hoje, né? Eu quero muito que você avalie como que tá a sua espiritualidade. Não tô mandando você ir pra igreja. Mas eu queria muito que você fizesse isso. Tivesse esse olhar interior, sabe? E esse olhar pra cima. De pensar o que que eu posso fazer. Foi um exercício que a minha psicóloga passou pra mim. E quando eu respondi, eu falei pra ela assim, não sei nem por onde começar. Daí eu escolhi fazer esse cultinho familiar. Simples. Mas assim, você pode ler uma meditação. Você pode ler um versinho da Bíblia se você tiver. Você pode fazer um agradecimento pela semana. Fazer uma meditação, uma respiração. Dentro daquilo que você acredita, dentro da sua fé. Mas busque em algum momento dessa semana. Dedique um tempo da sua vida pra cuidar do espiritual. Porque eu digo que eu também tive uma vida muito difícil. Isso vai ficar pra um outro episódio. Mas, meu irmão e eu, nós falamos assim, nós somos sobreviventes de toda essa história, né? Que já vem dos nossos antepassados. E hoje nós demos a volta por cima. Nós somos felizes. Alcançamos os nossos maiores desejos. Os nossos maiores sonhos. Mas, principalmente, sabe? Nós não podemos esquecer que o principal que sustenta mesmo não é dessa esfera humana. É Deus. E eu sinto que Ele me sustenta. E eu sou muito grata, mãe, porque a senhora me ensinou isso. A senhora foi, realmente, a minha inspiração. E é essa inspiração de mulher de força, de fé e de oração. Amém. Muito obrigada, mãe, pela sua participação. A senhora quer deixar alguma mensagem ainda pros nossos ouvintes, nossos telespectadores? Ai, eu nem sei o que falar, viu? É tanta coisa. Bom, tudo isso que eu falei aqui é pra ajudar as mães. A cuidar do seu lar, do seu esposo, principalmente dos seus filhos, né? Ensinar os filhos no caminho que devem andar. Confiar muito em Deus. Porque Deus é o alvo de tudo. Sem Deus, nós não somos nada. Quem tem Deus tem tudo na vida. É a pessoa mais rica do mundo, a pessoa que tem Deus. Amém. É isso aí, gente. Então, siga nas redes sociais. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste primeiro episódio do Fofocast. A fofoca foi bem profunda, né? Falamos sobre diversos assuntos, mas terminamos aqui fazendo uma reflexão que talvez seja a reflexão mais importante da vida. Fala pra mim lá nas redes sociais. Você me encontra no Instagram. Eu, Andresa Amorim. Meu canal no YouTube, que é Andresa Amorim. Compartilha pra mim, compartilha esse episódio com as mulheres da sua vida e com quem precisa dar uma injeção de ânimo aí. E principalmente uma injeção de fé. É isso aí. E conta pra mim também quem que você gostaria de ver aqui no Fofocast. Qual é a mulher que você admira, que vai agregar muito na vida de outras mulheres. Conta pra mim quem é essa mulher que eu vou fazer questão de convidá-la também. Então, um beijo muito especial pra você. E se você não sabe do babado de quem vem na semana que vem, eu não perderia de jeito nenhum. Todo domingo, estreia do novo episódio do Fofocast. Um beijo pra você e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.